É uma doença de alta mortalidade, as pessoas morrem mais pelo diabetes, é uma doença incapacitante. O diabetes ele leva a AVC, o diabetes ele é causa de infarto, o diabetes é causa de amputação, é causa de colocar o paciente na hemodiálise. O diabetes tem várias e várias complicações de cegueira, que elas são também no idoso, mas o idoso além disso ele tem uma associação com as síndromes geriátricas, o que seria isso? O idoso com diabetes ele cai mais, o idoso com diabetes ele tem mais depressão, se o idoso já tem uma facilidade de cair, tem uma facilidade de ter depressão, com diabetes esse risco aumenta. O idoso com diabetes ele faz mais demência, ele entra numa demência, esse link já está bem estabelecido na ciência, a diabetes é fator de risco para a demência, principalmente demência de Alzheimer. O idoso com diabetes, semana passada a gente falou de déficit sensoriais, o idoso com diabetes ele tem esse déficit sensorial avançado, ele tem uma sensibilidade diminuída, mais acelerada, ele enxerga menos, ele tem uma alfação menor, mais acelerada, inclusive o diabetes ele acelera o processo de envelhecimento em todos os aspectos. Considera-se que um paciente que tem diabetes ele tem uma aparência envelhecida 10 anos mais do que um paciente mais jovem. Então, dado essa importância, dado o fato que o diabetes mata uma pessoa a cada 0,6 segundos, é uma doença de alta mortalidade, de alto risco de morbidade e incapacidade. E em virtude dela ser silenciosa, na maioria das vezes ela ser assintomática, o paciente só vem perceber quando ele tem uma perna amputada, quando ele tem um infarto, e no idoso os sintomas clássicos de diabetes eles são diferentes. Então, em virtude dessa importância, de tudo isso, a gente hoje vem falar de diabetes sem falar que dia 14 agora será o dia internacional de alusão ao diabetes. Agora, por exemplo, o diabetes ele é mais comum nos idosos ou, por exemplo, o fato dele ir envelhecendo não quer dizer que ele vai ter diabetes? É muito mais comum, eu diria. O envelhecimento da população tem aumentado e há expectativa de que esses índices aumentem ainda mais em virtude do processo de envelhecimento. Para você ter ideia, metade dos pacientes diabéticos são idosos. Então, metade dos pacientes são acima de 60 anos. O envelhecimento ele cursa com a maior exposição do organismo à obesidade, por exemplo. A obesidade é um fator de risco para a diabetes. Então, o indivíduo quando vai envelhecendo e que tem uma obesidade, ele aumenta a resistência do organismo absorver, tirar aquela glicose do sangue e colocar para dentro da célula. Ele aumenta a resistência a esse hormônio, a insulina que é quem faz isso. O indivíduo quando envelhece, a produção dessa insulina por um órgão chamado pâncreas, ela vai entrando em falência. A gente passa a vida toda produzindo, então ele tem uma disfunção, vamos dizer, desse órgão do pâncreas e produz menos insulina. Então, esses mecanismos que a gente chama de mecanismos que controlam o nosso metabolismo, em virtude do envelhecimento, eles vão entrando em falência ou eles vão tendo uma dificuldade maior. Então, o envelhecimento, o idoso, ele tem um risco muito maior de ter o diabetes. E a questão do diagnóstico, como é que consegue identificar, por exemplo, a diabetes, principalmente os sintomas de diabetes no idoso, é diferente da pessoa mais jovem? Pronto. O diagnóstico não muda em termos de valores laboratoriais. Aquela glicemia duas vezes acima de 126, uma glicemia ocasional acima de 200 ou uma hemoglobina glicada acima de 5,5, aliás, acima de 6,5, isso a gente pode considerar diabetes em qualquer faixa etária. Agora, o que vai diferenciar no idoso realmente são os sintomas. O idoso, ele é o clássico do diabetes, o paciente que tem sintomas do diabetes é aquele paciente que urina muito, tem muita fome, ele desidrata, ele perde peso se for um paciente mais jovem. Então, são as polis, poliúria, polidipsia, que é muita sede, polifagia, ele tem muita fome. Então, o idoso, ele tem menos isso. O idoso, ele tem mais déficit sensorial, como a gente falou, ele tem uma sensibilidade alterada nas extremidades, ele tem mais disfunção autonômica, risco dele ficar em pé, cair, ter aquela disfunção autonômica maior, ele tem mais disfunção autonômica no trato gastrointestinal. O idoso, ele tem mais incontinência urinária. Então, o diagnóstico de diabetes, às vezes, a gente vai atrás da incontinência urinária. O que é isso? Perda de urina sem sentir. O paciente diabético, ele tem 35% dos pacientes diabéticos têm incontinência urinária. Então, a cada 3, 1, mais ou menos, vai ter incontinência urinária. Então, o diagnóstico do idoso, como toda doença no idoso, ela é oligosintomática, ou ela é atípica, ela se apresenta de maneira diferente do adulto jovem. O diabetes não é diferente, não dá aquela seda, aquela fome. Ele, na verdade, vai ter outras alterações, como eu falei anteriormente, déficit sensorial, ele fica com mais incontinência urinária e assim por diante. E o tratamento do diabetes em idosos é diferente? É. Olha, Marcos, o tratamento do paciente idoso, eu queria deixar bem claro aqui para os ouvintes, ele é bem mais frouxo, assim vamos dizer, as metas a serem atingidas daquele valor de glicemia são mais frouxos. A gente libera mais o paciente diabético. Para você ter ideia, o adulto jovem, no tratamento não farmacológico, no tratamento, na orientação dietética, o adulto jovem, a gente faz restrição alimentar. Olha, não coma açúcar, evite doce, evite pão, bolo, bolacha, evite aumentar o peso, evite isso, faça atividade física. No idoso, não. A gente não tem restrição, pode até causar uma certa polêmica entre os ouvintes, mas minha mãe está liberada, principalmente aquele idoso que a gente chama categoria 2, que é o idoso dependente, idoso frágil ou idoso com demência, a gente libera, não tem restrição alimentar. Mas pode comer tudo, pode, pode comer tudo. A gente não está preocupado, o grande problema no idoso diabético é também esses níveis exagerados, mas é muito mais o risco dele fazer uma hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? A glicose dele baixar muito e ele ter uma complicação disso. A hipoglicemia, o cérebro da gente é muito sensível à hipoglicemia, muitas vezes tem uma alteração irreversível. A hipoglicemia, o paciente perde a consciência, desmaia, cai, faz uma fratura. Então, no idoso diabético, principalmente aquele idoso frágil, que é um idoso frágil, aquele que anda mais lento, aquele que tem menos força, aquele que cansa com facilidade, aquele idoso que tem uma síndrome de fragilidade, as metas são diferentes, inclusive laboratoriais. A hemoglobina glicada nesse paciente, quanto mais frágil, a gente vai chegando perto de 8, entre 7 e 8. A glicemia nesses pacientes, a gente mantém ali entre 180, uma média de 160, 180. Não, doutor, mas meu pai fez aqui um HGT, deu um HGT, aquela glicemia que fura no dedo, e deu 150. Eu acho que o remédio do diabetes dele não está funcionando. E a gente tem que explicar que nesses pacientes idosos, principalmente os idosos frágil, a gente tem uma condescendência maior, a gente é mais conivente com esse nível de glicemia, porque o maior risco aí é da hipoglicemia. Os efeitos da hiperglicemia nesse paciente, eles são menos preocupantes. Então, em virtude disso, quando for cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe, de alguém, ou você mesmo idoso que tem diabetes, restrição alimentar, a gente dificilmente faz no paciente diabético, no caso principalmente dos carboidratos, a gente tem uma certa, a gente libera mais, porque o risco dele de nutrir é muito maior. O nosso amigo Tiaguinho está aqui colaborando aqui com o nosso debate, ele pediu para também reforçar a importância da prática de atividades físicas, da prevenção e tratamento do diabetes em todas as idades, principalmente com relação aos idosos. Que tipo de exercício, por exemplo, é indicado aí para o idoso que está aí nessa luta contra o diabetes? Hábitos de vida, em termos de alimentação e atividade física, eles mostraram isso, a literatura mostra isso, inclusive o consenso de diabetes agora de 2015, 2016, mostra que diminuiu a incidência de 58%, ou seja, 58% das pessoas que têm um estilo de vida e praticam um estilo de vida saudável e praticam atividade física, eles têm um risco menor de apresentar um diabetes durante a vida. Nos idosos, a importância da atividade física é como a gente falou, o idoso que tem diabetes, ele tem maior risco de fragilidade, de perder massa muscular, de cair, de entrar em demência, de entrar em depressão. E aí entra todos os benefícios da atividade física, fortalecer a musculatura, diminuir queda, melhorar a interação social, produção de endofinas, então, além disso, o idoso tem uma menor captação periférica da insulina, ele tem uma resistência à insulina, então o idoso vai se beneficiar mais ainda com a atividade física. Então, a atividade física é importante não só nas fases de adulto e jovem, mas fundamentalmente na atividade física, já que foi Tiaguinho que tem uma academia de musculação, a de contra-resistência é a mais importante para fortalecer a musculatura, ou seja, a musculação. Então, a musculação, no caso, é apropriada para o idoso? Seria o ideal. Agora, a musculação leve, né? Não, a musculação sempre orientada com o profissional. Leve, isso é muito relativo, pode ser leve para você e não ser leve para mim. Então, o idoso que vai para a atividade física, ele tem ali um, deve seguir um padrão de atividade física adequado para ele, é individual. Quantas horas, mais ou menos, por dia o idoso deve-se exercitar? Pelo menos 30 minutos, isso começa com, dadas as devidas circunstâncias, ou seja, ele não tem nenhum risco de fazer atividade física, não tem dor, não tem risco cardiovascular, ele, 30 minutos, 3 vezes por semana, começa assim e vai aumentando gradativamente. A caminhada também é boa? A caminhada é o exercício mais indicado para todas as situações. Ah, então, dá para a gente imaginar, então, que, por exemplo, dá para se viver, pode até impressionar aqui, essa pergunta pode até afetar muitas pessoas, mas dá para se viver, então, com diabetes, mesmo com qualidade de vida? Sem dúvida. Embora o diabetes, as complicações do diabetes, causem muita incapacidade, o diabetes, o cuidado, por exemplo, o cuidado com o pé do diabético, isso diminui em 50% as amputações. Quem é diabético e quem nunca viu um diabético que amputou o pé. O cuidado de olhar para o pé, de ver se tem alguma rachadura, ver se tem alguma área ferida, não usar calçado apertado, ver se tem alguma coisa que está atrapalhando ali a circulação do pé, o pau-papuço, por exemplo, isso vai diminuir o risco de amputação, evitar de que aquela lesão, de que aquilo leva a úlcera, muito comum a úlcera no diabético. Então, cuidado com os pés, isso melhora a qualidade de vida. O idoso que tem um cuidado com os pés, ele não é uma puta, logicamente, ele tem uma qualidade de vida maior. Em termos de outras complicações, o idoso que infarta, por exemplo, ele tem uma limitação para conviver, ele cansa, ele tem dor no peito, o idoso que tem AVC, ele tem uma qualidade de vida menor. O idoso que vai para a hemodiase, ele tem uma qualidade de vida menor, são três vezes por semana, quatro horas ali na máquina. O idoso que tem depressão, então ele tem uma qualidade de vida, ele não tem motivação. Então, assim, é possível conviver com diabetes, desde que você cuide bem e evite essas complicações. O grande medo do diabetes são as complicações macro e microvasculares. É possível, sim, conviver com qualidade de vida, desde que você siga a orientação não farmacológica, ou seja, o tratamento não medicamentoso, que você siga o tratamento medicamentoso proposto. Além disso, é importante para que você não tenha complicações e mantenha uma atividade de vida, aquelas outras orientações que a gente falou em termos de alimentação. Não restringir muito, se alimentar de três em três horas, evitando, assim, a hipoglicemia, dentre outras medidas de hábitos saudáveis. Jamais falhar uma alimentação. Evitar passar mais de três horas sem se alimentar, porque você está tomando medicamento para diabetes e esse medicamento vai estar baixando toda hora o seu glicemia. Então, se você fica num jejum prologado, seu metabolismo se altera e você corre o risco de baixar demais a glicose. A nossa ouvinte quer saber aqui se o pilates é indicado. Também. Qualquer atividade física não tem restrição para diabetes em termos de atividade física, não. O pilates também é muito bom para diabetes. Ok. E você já falou aqui na questão de qual que a atividade física é importante. O ouvinte quer saber se, por exemplo, quem tem dificuldade de andar e não consegue fazer uma academia, a hidroginástica pode ser a alternativa, né? Quem tem dificuldade de andar, a hidroginástica pode ser, deve ser a alternativa, principalmente para aqueles pacientes que têm alteração ósteomuscular. Agora, o mais recomendado é a atividade de contra-resistência. Estou falando de diabetes. Se for um paciente que tem osteoartrose, por exemplo, não. Aí ele tem que ir para uma hidroterapia, tem que ir para uma atividade dentro d'água. Uma hidroginástica, sim. Mas, de recomendação geral, qualquer atividade física é muito importante. Doutor Belizo, é só para a gente finalizar. A diabetes também não só muda a vida do paciente, mas também da pessoa que cuida dele. Quando se fala, por exemplo, de um idoso, né? Existem cuidados que essas pessoas, os cuidadores, por exemplo, devem ter com quem tem diabetes? Tem, principalmente o idoso. O idoso que enxerga menos para aplicar insulina, ele tem dificuldade, tem que ter alguém para aplicar insulina. Tem que ter alguém para identificar os remédios. Os medicamentos, eles são... O paciente que tem déficit visual, ele tem uma alteração para tomar o remédio. O idoso, ele tem dificuldade de memória, então ele não vai lembrar de tomar o remédio, não vai lembrar de se alimentar. Ele tem déficit sensorial, ou seja, ele não tem um paladar tão aguçado, ele não tem um olfato tão aguçado. Ele tem uma perda de sensibilidade também no equilíbrio, na postura. Então, o risco desse paciente ter uma queda, além do diabetes, é maior. Então, o cuidado com o paciente diabético, ele é redobrado e necessita, na maioria das vezes, quando é um idoso, principalmente um idoso frágil, um idoso com dependência, requer um cuidado de toda a família, desde fazer alimentação, às vezes faz uma alimentação geral, e o idoso entra naquela, na feira, até uma ambientação em termos de lidar com a doença. Nosso ouvinte quer saber se a falta de glicose causa demência. Causa. A falta de glicose é em níveis muito baixos. A hipoglicemia, ela pode, a gente diz assim, fritar o cérebro. A gente meio que, uma hipoglicemia severa, ela pode gerar um dano neuronal irreversível. Seria uma demência, não uma demência de Alzheimer, seria uma demência por outra causa, mas pode sim. Agora, quem causa mesmo demência é a hiperglicemia, a diabetes, a glicose alta. Essa sim é uma causa, a longo prazo, de demência de Alzheimer. A hipoglicemia é uma condição de urgência aguda, de uma hora para a outra. Mas, a longo prazo, a hiperglicemia sim é a causa. E o que o ouvinte quer saber, acho que é Fátima que ligou para cá, o que é hipoglicemia? Hipo quer dizer baixa, hipo. Hiper quer dizer alta. Hipoglicemia, glicose. Então, é uma baixa de glicose no sangue. Glicose, vamos assim, é o açúcar no sangue. Então, é uma baixa acentuada de açúcar no sangue. O cérebro da gente, o combustível, a gasolina no nosso cérebro é praticamente a glicose. Então, quando essa gasolina se acaba, a gente tende a parar, a gente desmaia, na verdade. Então, hipoglicemia é a baixa de açúcar no sangue. Ok, está aí. O Fátima, com certeza, ficou agora sabendo o que é hipoglicemia. Muito obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Até terça-feira, Marcos.